Henrique de Ferraz Fala só isso que eu te ouvi Tá gravando? Escuta, vê se tu respeita o pai Se é pra falar, vou falar DJ Henrique de Ferraz Pega leve na produção Pra depois de pau do cu Não falar que não foi você que fez DJ Henrique de Ferraz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tó gostosa do caralho desce Da pica caixão 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 Só gostosa do caralho, desce na pica cachorro Tô, sua safada, sua safada Uma costa de piraca, sua safada Uma costa de piraca, sua safada Uma costa de piraca Pega leve na produção, pra depois de pau do cu Não falar que não foi você que fez DJ Henrique de Ferraz Tô gostosa do caralho, desce na pica cachorro Tô gostosa do caralho, desce na pica cachorro Tô gostosa do caralho, desce na pica cachorro Tô, sua safada Tô, sua safada Uma costa de piraca Tô, sua safada 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 Uma costa de piraca Tô, sua safada 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 Uma costa de piraca Tô, sua safada